e é meus amigos comecei uma noite mal aí ó tem um grande carro limpinho quebrou o suporte da pistão da embreagem eu não ia fixar logo logo e quebrou aqui como é que foi quebrar isso cê tá doido pior nem sei o que fazer não é doido mandei para o março vamos ver o que ele vai dizer né importante que o carro tá no grau lá eu lavei lá em casa agora de tarde num frio que olha uma e tava frio 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 assim de uma maneira que cê tá doido não faz ideia espero eu que não pegue chuva né daí olimpim tava precisando vamos ver os miau aqui não tem tava precisando de um grau carro fazia um tempo que eu não lavava fazia umas duas semanas tava só lavando as rodas as rodas as rodas mas agora deu boa agora só esperar ver o que que o março vai falar tá quebrando lá tem que passar uma corda quebrou para baixo para baixo aqui senão vai arregaçar tudo quebrou parafuso e aí a corda tá baixando para baixo aqui senão vai arrebentar com o resto e você tá doido olha meus amigos aí ó devido a a danos colaterais e eu tive que parar dormindo dormi aqui no 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 manecão e aí e aí acordei agora seis horas e temos que ir jogando aí parar lá no Kleber lá para arrumar aquele negócio lá da embreagem e daí ontem não tinha eu podia ter ido só que daí deu um acidente na serra daí eles trancaram no pedágio no pedágio não nos guarda daí liberou só que daí libera e fica naquela fila né aquele arranque para arranque e para daí eu pensei ai eu não vou ir né porque daí nesse arranque e para o cara sem embreagem aí é foda né daí tipo eu paro quando eu paro assim tipo que eu parei para dormir daí para me sair eu pego e engato a marcha e dou na partida aí eu também não saio andando só que também não pode tem que ser num lugar reto se for numa subidinha já fodeu né porque pesado de um raio aí como é que vai dar partida subir engatado aí não tem como não aí por isso eu parei de dormir mais uma horinha eu tô ali no Kleber mais sete e meia eu tô ali certo aí pra nós arrumar isso ali e ficar tudo certo né aí vê se consigo descarregar hoje ainda né não sei o Kleber ali ele trabalha de madrugada e de manhã cedo ele vai nove horas para o serviço vadio duas horas aí temos que ver um dia que vai descarre vai dar eu tava dando uma ré ali no poço agora eu venho assim uaaaai aí eu saindo assim e daí quando eu tava lá atrás assim passando caçambeira a pau aí eu tentei frear e tentei desengatar não consegui só escutei que tem tipo uma barulhinho de pé assim trim ah eu nem parei pra ver o que que deu lá atrás chegar lá e vou ver o que que aconteceu tomara que não tenha arregaçado a galancearia tudo se não olha fudeu deixa eu ver é mais uma incomodação estamos aqui no Kleber ele tá tirando suporte aqui tá velho saiu ele tinha tirado suporte ah tá velho e e depois só soldar e colocar no lugar e e tudo certo cê tá doido da carroceria lá que eu falei lá do do negócio ali ó arrancou aqui ó arrancou inteiro o outro lá a sorte né que arrancou só aquilo ali né pegou na portinha aqui ó e aí arrancou o outro inteiro só passar lá no geral e botar um só desgraça e aí é pra acabar é sorte que não pegou em lugar nenhum mais se não olha se pega na carroceria mesmo arregaça tudo a carroceria tudo é doido e aí temo aí né só pelo que o Kleber arrumar pra nós largar de barriga cê tá doido que bom que aqui agora é pertinho né daqui lá é um fluido faz duas horinhas três horas no máximo eu tô lá aí carregar e se jogar pra via verde carregar pra voltar e a carga pra voltar tá certa é só ir lá carregar cê tá doido é meus amigos deu boa chove dá sol esfria e esquenta cê tá doido temos saída aqui agora dentro do registro SIT não sei se eu dou conta de descarga hoje porque eu mandei mensagem pro Hilux só é o Hilux quebrou a email de caminhão suporte do pistão coisarada e estou te arrumando aí eu vou chegar até tarde lá depois ele falou pro cara lá da badeleira e aí o cara falou pro Hilux se o motorista for chegar depois da uma hora nem manda ele vir porque nós temos na correria de carregar caminhão pra fazer entrega e coisarada e coisarada e não vai dar tempo de descarregar isso daí ele descarrega amanhã da manhã então eu falei pra ele tá ele falou pra mim não mas vai indo a hora que tiver cheirinho de São Paulo porque daí eu aviso ele qualquer coisa ele manda eu te descarregar só que tudo vai depender da entrada de São Paulo agora é 15 às 11 vou chegar vou chegar uma hora em São Paulo digamos assim lá pra tapecilita lá em Pula pra pegar a roda-anel então isso se não tiver tranqueira se tiver tranqueira daí piorou de vez aí vamos ver a hora que eu chegar lá eu vou avisar o Hilux vamos ver o que que vai dar se ele vai mandar aí ou vai mandar esperar se ele vai mandar esperar eu vou ter que esperar lá no Panini lá no Panini vai ser o único posto assim que vai dar no esperar e aí de noite eu vou lá ai vai mandar agora é bem de boa aí sem pressa também porque eu acho que não vai dar tempo então não é o que faça acontece agora vamos subir essa essa subida aqui já esse retorno aqui eu vou descontar é um topzão aqui da desgraça você tá doido e vamos dá-lhe meus amigos tchau por lá